Festa da abóbora É um lindo dia de outono. Papai Pig trouxe uma abóbora para casa. Nós vamos ter uma festa da abóbora. E todos os seus amigos estão convidados. Viva! Vamos começar a fazer as lanternas de abóbora. Ah, legal! Como nós fazemos isso? Desenhamos uma cara divertida. Eu vou desenhar os olhos. O George desenha um nariz. E eu vou desenhar a boca. Essa é uma cara bem divertida. Em seguida, cortamos isso fora. Eu vou fazer os cortes porque eu sou um adulto. A Peppa e o George podem tirar o que tem dentro. Usamos a parte de dentro para fazer uma torta especial de abóbora. E a de fora usamos para fazer nossa lanterna de abóbora. Linda! Agora, seus porquinhos, temos que nos vestir para a festa da abóbora. Peppa está vestida como uma bruxinha. Eu pareço uma bruxinha? Uma bruxinha! Você precisa dar uma risadinha. O que é risadinha? É como as bruxas riem. Bem assim. Que ótima risada! George está vestido como um dinossauro. Dinossauro! Um dinossauro assustador! Rebeca e Richard estão aqui com o Sr. Coelho. Que espetáculo! Oi, a festa ainda não começou? Não, vocês chegaram muito cedo. Oi! Eu sou uma bruxa. George é um dinossauro. Você é o quê? Eu sou uma cenoura estragada. E o Richard é uma cenoura monstro. Mas é assim que uma cenoura monstro é, Rebeca? É. Vamos lá pegar os outros para a festa. Essa é a casa da Suzy. É muito assustador. Nós viemos pegar a Suzy. Para a festa da abóbora. Uh-ha-ha-ha-ha! Olá, Suzy. O que você é? Eu sou uma linda vampira. O que é uma vampira? É, eu não sei. Ah, é... Alguém que dorme o dia todo e fica acordado a noite toda. Vamos pegar os outros. Essa é a casa do Pedro Pony. Muito assustador. Olá, Sr. Pony. O Pedro está pronto? Boa! Que coisa assustadora é essa que você está vestindo? É um super-herói. Super-herói não é assustador. Sou um super-herói assustador. Ah! Au! Ai, o que foi isso? Olá, pessoal. É o Demicão. Sou um lobisomem. Au! Ha! Emily Elefante está aqui também. O que você é, Emily? Eu sou um alien. Glup, glup, glup. O Edmund é um fantasma. Não, eu sou uma aparição paranormal. O que é isso? É um fantasma muito esperto. Aqui está a Candy. Eu sou uma bruxa. Você não pode ser uma bruxa. Eu sou uma bruxa. Miau. Vou transformar você num sapo. Eu vou transformar você num sapo. Se transformarem uma outra em sapos, não conseguirão ir para a festa. Todos de volta para a nossa casa, para a nossa festa. Bem-vindos à festa da abóbora, pessoal. Peguem um pedaço de torta de abóbora. Olá, Madame Gazela. Eu sou uma vampira. Oh, uma vampira. Isso me traz lembranças da minha antiga cidade. Isso é estranho. A Madame Gazela não tem reflexo no espelho. Eu adoro festas da abóbora. Tem fantasias. Tem lanternas. Mas o melhor de tudo é essa torta de abóbora. O concurso de abóboras. Peppa e seus amigos estão na escola. Muito bem. Está quase chegando o Halloween, crianças. E nós vamos ter um concurso de abóboras. Todos trouxeram suas abóboras? Sim! Eu plantei e colhi a minha abóbora. Minha mãe comprou a minha abóbora no supermercado. Eu tenho uma abóbora que é toda feita de plástico. Ah, eu não trouxe a minha abóbora hoje para cá porque o vovô ainda está cultivando ela. Bem, lembrem-se de enfeitar suas abóboras e depois trazê-las para cá para o grande concurso esta noite. Haverá prêmios para todo mundo! A vovó e o vovô Piggy vieram buscar a Peppa. Vovó Piggy! Vovó Piggy! Vocês trouxeram minha abóbora para o concurso de hoje? Não se preocupe, Peppa. Sua abóbora está bem guardadinha dentro da minha estufa. A minha abóbora é bem grande, vovô. Ah, é sim! Esta é a estufa do vovô Piggy. Eu lhe apresento a sua abóbora. Vovô! Essa é a maior abóbora de todo mundo! É provável que seja. Mas como vamos conseguir levar uma abóbora tão grande para a escola? Um passo de cada vez, vovó Piggy. Nós temos que transformar esta abóbora numa lanterna. Primeiro eu vou retirar tudo o que tem dentro dela. E agora nós vamos esculpir o rosto. E colocamos uma vela dentro para fazer brilhar. Que lindo! Agora colocamos a abóbora dentro do carro. A abóbora é muito, muito pesada. Ah, pronto. Primeiro passo completo. Conseguimos sair da estufa. Agora o segundo passo. Levantar para colocar no carro. A abóbora é impossível de levantar. Eu disse que era muito grande. Ela não é muito grande. Só precisamos de uma pequena ajuda. Alô! Serviço de resgate aéreo da Dona Coelha. Dona Coelha, por favor, venha resgatar a gente. É muito importante. Venha depressa. Estão indo para aí. Todas as crianças levaram suas lanternas de abóbora para a escola. Bem-vindos ao nosso concurso de abóboras. Se todos estiverem aqui, nós podemos começar. A Peppa não está aqui. Uh, onde ela está? O helicóptero de resgate da Dona Coelha chegou até a estufa do vovô. E então, quem precisa de resgate? Minha abóbora! Temos que levá-la para a escola. Há tempo de chegar para o concurso de abóboras. Está bem. Subam a bordo. Próxima parada à escola. Acho que teremos que começar sem a Peppa. Ah, não será divertido sem a Peppa. O prêmio de melhor abóbora plantada e colhida vai para... Suzy Ovelha! Sou eu! Eu que divirto! O prêmio de melhor abóbora comprada no supermercado vai para... Pedro Pônei! Sou eu! Nem! E o prêmio de melhor abóbora de plástico vai para... Que barulho é esse? Vejam! O que é aquilo? Tem uma luz no céu. Eu acho que é uma abóbora voadora. E a abóbora da Peppa! Puxa! Olá! Desculpem o atraso. Olá, Peppa! Eu consegui chegar a tempo do concurso de abóboras? Sim, é claro! O prêmio de melhor abóbora voadora vai para... Peppa Pig! Viva! Este é o melhor Halloween de todos! Peppa adora Halloween! Todo mundo adora o Halloween! Peppa Pig! 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 Obrigado.